Nós estamos propondo a atualização do regulamento do SCM e do próprio PP10, conforme será colocado. E a contextualização desse processo, é preciso que se diga que o serviço de comunicação multimídia, ele é um serviço, hoje, de extrema importância e relevância no setor de telecomunicações. Aqueles que já acompanham as reuniões do Conselho, estão acostumados a ver, apesar de nós não destacarmos, por força da questão simples, que são as outorgas, mas semanalmente, 30, 40 vezes outorgas de SCM. Essas outorgas agora não vêm mais ao Conselho, elas são agora de competência direta da própria Superintendência de Outorgas e Recursos à Prestação, que eu acho que é mais um incentivo de desburocratização, dentre outros, que o próprio regulamento traz. Bom, não dá para falar do regulamento de serviço de comunicação multimídia sem falar da internet. Na prática, hoje, em que pese o serviço de comunicação multimídia, ele nasce em 2001, e o conselheiro Jabas Valente está aqui para não me deixar mentir, como uma forma de agregar diversas ofertas e serviços de comunicação e transmissão de dados. Ele, de alguma maneira, já nasce como um primeiro serviço convergente da Anatel, e, apesar de não ser exclusivamente ou necessariamente para dar a infraestrutura necessária que permite o acesso à conexão à internet dos usuários, podem ser outros protocolos, redes especializadas e privadas, ele acabou se tornando sinônimo praticamente de banda larga aqui. Quando se fala em banda larga, em que pese não exista o serviço de banda larga do ponto de vista regulatório, banda larga é muito mais uma infraestrutura, mas é assim que ele é conhecido no mercado, banda larga, é assim que a publicidade sai, automaticamente nós lembramos do SM. E no banda larga móvel, o próprio SMP, que é o serviço móvel pessoal. Pessoal, por que eu estou colocando aqui o histórico da internet? Porque é importante mostrar a evolução desse sistema de rede de comunicação. Foi um sistema que começou na década de 60 com a Guerra Fria, que no Brasil, e assim como no mundo, evoluiu para ambientes acadêmicos e universitários, era uma forma de comunicação que se tinha com as universidades, mas que a partir de meados da década de 90, especificamente aqui no Brasil, em 1995, por força da norma 4, o serviço de internet passou a ter um caráter comercial. E foi esse caráter comercial, no meu entendimento, que fez o serviço de internet chegar aos patamares revolucionários que nós temos hoje. Eu acho que hoje é impossível qualquer um de nós ter capacidade de precisão na revolução que essa plataforma de comunicação nos trouxe. Talvez só o distanciamento histórico, e eu acredito que só esse distanciamento histórico vai ser capaz de nos mostrar, daqui a 20, 30 anos, o que isso representa, essa grande revolução que nós estamos testemunhando nos dias de hoje. A norma 4, então, ela nasce para regular o uso dos meios da rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização do serviço de conexão à internet. Em 1995, não tinha nem a Anatel. O serviço era... Havia o sistema Telebras funcionando em toda a sua plenitude, e havia um entendimento, então, de que esse serviço de conexão deveria não ser prestado diretamente pelo Estado, mas que ele necessitava de um acesso à rede pública de telecomunicações, e assim até hoje. Para prover conexão à internet, para estar na rede, é preciso passar por uma infraestrutura de telecomunicações, e é a infraestrutura que dá suporte à internet. Bom, em 1997, então, vem a LGT, e o provimento acesso à internet se dava, basicamente, pela chamada via linha de escada, que era a conexão à rede Dial-Up, que muitos conhecemos. Bom, foi criada, então, em 2001, para já apontar algumas das transformações. Nós estamos falando de 2001. Já havia algumas evoluções de conexões de maior velocidade. O SM como um serviço de interesse coletivo, que possibilita a oferta de capacidade de transmitir, emitir e recepcionar informações de qualquer natureza. Conceito esse que se confunde muito com o próprio conceito do serviço de telecomunicações, que está previsto na nossa Lei Geral de Telecomunicações. Bom, próximo, por gentileza. A prestação de SM no Brasil, de lá para cá, eu acho que esse slide, ele é extremamente representativo, e mostra o crescimento monstruoso, positivo e vertiginoso, das outorgas. Aquilo que reflete o que eu falei, que toda semana são, pelo menos, algumas dezenas de outorgados e novos prestadores. Esse número 3.821 representa março de 2013. O conselheiro Jarbas Valente já fez a grande gentileza de atualizar esse número para mim. Na verdade, o conselheiro fala que hoje são 3.947. E certamente é um número que não para de crescer. E a expectativa, com a nova proposta de regulamento, é que esse crescimento seja ainda maior. Bom, as projeções do SM atingirem 40 milhões de acessos em 2018, esses estudos a partir do PGR. Eu fiz um levantamento que só no ano passado, a banda larga fixa, vamos falar assim que é mais fácil de entender, que teve um crescimento de 16% no Brasil e já representava 20 milhões de acessos. Nós estávamos comemorando essa semana 100 milhões de acessos banda larga no país. Então, dá para supor que 80 milhões, na verdade, vêm através do serviço móvel pessoal. Mas 20 milhões através da banda larga chamada banda larga fixa. E a expectativa é de que a gente feche 2013 com 23 milhões de acessos. Bom, os propósitos, então, estratégicos e as ações para atualização da regulamentação do SM. Isso aqui é a partir do quê? Do próprio plano geral de regulamentação, o PGR. É importante dizer que nós estamos com esse debate, desse regulamento, desde 2008. Desde 2008. Quer dizer, já não é de hoje a intenção do regulador em fazer uma atualização. Se já havia uma necessidade já apontada em 2008 para atualização, imagine hoje que nós estamos em 2013. Então, o aprimoramento dos direitos dos assinantes do SM, a ampliação da oferta de competição, a simplificação da regulamentação com vistas à convergência e a massificação do acesso em banda larga. Eu acho que essa palavra, simplificação, regulatória, desregulação, ela vai visitar cada vez mais a Anatel. Principalmente depois da sua reestruturação. A própria reestruturação da agência visa a ter esse instrumento de efetividade do ponto de vista da simplificação regulatória. O que não significa abrir mão do papel do regulador do Estado. Significa o Estado, sim, exercer a sua regulação, mas de maneira a facilitar. Eu tenho uma posição muito clara no meu entendimento pessoal de que se alguém quer prestar um serviço de telecomunicações, a Anatel não pode ser uma barreira. A Anatel tem que ser uma facilitadora. E essa que é uma linha, afinal de contas, principalmente num serviço como esse, que nós estamos visando uma massificação da banda larga e não é preciso nem necessário ficar fazendo qualquer tipo de comentário, tecer comentários da importância da banda larga e do desenvolvimento dessa infraestrutura. Bom, a ideia aqui, então, é uma atualização, então, de dois regulamentos e as discussões, então, sobre a proposta de atualização do regulamento nascem desde 2009, internamente aqui desde 2008, a materialização do processo em 2009. Foi feita uma consulta interna aqui da Anatel, uma consulta pública e uma audiência pública. Ou seja, nós fizemos uso dos instrumentos de transparência que a agência tem para ouvir a sociedade durante todo esse debate. Isso se mostra nas contribuições que estão colocadas ali. Foram 1.443 contribuições, realmente um número extremamente expressivo de contribuições, razão da importância desse regulamento. Então, de todos os tipos de atores envolvidos, as prestadoras de comunicação, internet, entidades de classe, organizações sociais, a própria administração pública, e 25% participação dos usuários, eu acho isso extremamente representativo, tendo em vista que, eventualmente, os usuários, eles não são dotados das mesmas capacidades, por exemplo, que as prestadoras têm de participação, mas, ainda assim, colocaram a sua posição e tiveram a sua voz representada durante o processo democrático de consulta pública. Isso resultou, então, após a distribuição ao meu gabinete, da análise 304. E aqui eu estou adotando algumas premissas que eu acho que permeiam todo o trabalho que foi desenvolvido pelo gabinete e, evidentemente, aquilo que foi proposto pela área técnica e que teve a contribuição sempre valorosa da nossa Procuradoria Federal Especializada. a adoção de assimetrias regulatórias para os chamados prestadores de pequeno porte, a simplificação do processo por obtenção de outorga, o alinhamento com a regulamentação de outros serviços de interesse coletivo, a redução do preço para estimular a expansão, o que propõe alteração do próprio PPDES. Quais são, então, as premissas que nós estamos adotando aqui dentro dessa linha? Direito à informação do usuário quanto às suas prerrogativas e à prestação de serviço, análise de impactos do regulamento de atendimento, cobrança e oferta, ele é conhecido aqui como RACO, que eu até relatei, está em consulta pública, não sei se já encerrou a consulta pública, mas o RACO, ele também já vem numa linha de simplificação regulatória e de unificação no sentido de ter um atendimento voltado para o usuário de forma única a partir do momento que são feitas ofertas convergentes e pacotes convergentes. Hoje o usuário tem dificuldade, no senso comum, de entender por que que para um serviço tem um tipo de prazo, para outro serviço tem um prazo diferente, sendo que, na verdade, ele lida com a mesma empresa, muitas vezes chega tudo na mesma fatura. A agência, então, por força do Dia Mundial do Consumidor, a Presidenta da República, então, apresentou em cerimônia no Palácio essa inovação, essa proposição que a agência reguladora fez e que foi submetida à consulta pública. Então, estamos alinhando essa proposta com o RACO sobre a minuta do regulamento do serviço proposta pela área técnica. Simplificação e desregulação, conforme eu já mencionei. Bom, os principais temas que eu gostaria de abordar, eu não vou passar aqui o regulamento inteiro, até porque não é essa o objetivo, acho que o objetivo é a gente enfrentar os pontos que são essenciais, é a definição do serviço de comunicação multimídia, o plano de numeração do SCM, a questão de um credenciado, os impactos do RACO, neutralidade de rede e manutenção dos registros de conexão, o plano de serviço gratuito de conexão à internet, o preço da outorga, procedimentos simplificados de outorgas e simplificação para obtenção e acompanhamento da outorga. Bom, sobre a definição do serviço de comunicação multimídia, eu queria colocar aqui sobre uma coisa que sempre me intrigou, sempre. Eu sempre fui, acho que isso é conhecimento de todos, um verdadeiro apaixonado pela internet, e dediquei sempre o meu trabalho na área jurídica, voltada para a questão da internet. E tenho a honra de estar representando agora a Anatel no Comitê Gestor, mas eu já representei o Ministério seis anos no Comitê Gestor da Internet no Brasil, e tenho como a internet realmente a mais extraordinária das plataformas de comunicação, acesso à informação, liberdade, expressão, democracia que a gente tem. E talvez na época que o serviço de comunicação multimídia foi criado, num primeiro momento, em que se não tinha muita definição do que viria a se tornar, mas que havia já um sentimento de convergência das plataformas e das redes, não se conceituou o SCM pelo que ele é. Ele tem um conceito genérico, mas você passa a compreender o serviço de comunicação multimídia pelo muito mais do que ele não é. Isso foi uma coisa que eu sempre que olhava aquele regulamento, eu falava, mas não é possível. Por que eu tenho que entender o serviço de telecomunicações como exceção dos demais? Ou seja, ele não é rádio difusão, ele não é telefonia fixa, ele não é telefonia móvel, e ele não é nenhum dos serviços, à época não existia o SEAC, dos quatro serviços de televisão por assinatura que nós concebemos nas quatro plataformas DTH, MMDS, CAB e TVA-UHF. Então, eu vejo que é uma oportunidade extraordinária de adequação à conceituação dos demais serviços de interesse coletivo a partir da definição afirmativa da sua natureza, do que ele é, para ter clareza efetivamente de que serviço que nós estamos falando. Extrema importância do serviço para o setor de telecomunicações, porque é hoje o serviço da banda larga, em que pese outras redes e protocolos possam ser prestados através da comunicação de dados, e uma regulamentação eficiente com geração de benefícios aos usuários, a absorção da realidade do serviço e as práticas de mercado. Bom, eu sempre trago, eu acho que já é bastante conhecida esse slide, que eu gosto bastante da época da convergência, mas nesse caso ele traz uma questão específica. Próximo. O que aconteceu a partir da década de 90? Foi a plataforma IP. A plataforma IP, o Internet Protocol, ele foi capaz de uma forma de dotar, de forma horizontal, todo o tipo de acesso às demais infraestruturas. Isso já era possível na década de 90. Imagine hoje, através do serviço de comunicação multimídia, que possibilita a conexão à internet, nós temos acesso a conteúdo audiovisual, distribuído via streaming, é possível fazer comunicação de voz, ter acesso a áudio, a informações escritas. Então, essa é a realidade que essa plataforma nos permite hoje. E a convergência tecnológica, ela cada vez mais nos presenteia com seus avanços e a sua dinamicidade. Pensando nisso, próximo, por gentileza, eu trouxe aqui uma demonstração de como que a conexão à internet vem evoluindo a partir das suas diversas plataformas. A existência da norma 4, e eu entendo a norma 4 como um instrumento extremamente importante, porque eu acho que foi uma decisão acertada à época, de deixar que a iniciativa privada provesse a conexão à internet, isso possibilitou milhares e milhares de provedores no país. Esses provedores, eles têm uma importância fundamental e tiveram uma importância fundamental do ponto de vista, inclusive, da capacitação tecnológica. Muita gente, quando ia contratar um provedor para acessar a internet, naquela época a conexão exclusivamente discada, você tinha que ter um fax modem, e a velocidade era até de 64 kbps, porque era uma utilização de uma discagem através de uma infraestrutura de telefonia fixa, então, esse ente intermediário fazia efetivamente a ligação para a colocação e a conexão na nuvem, ele foi mais do que simplesmente a primeira porta de entrada da inclusão digital no Brasil. Esses provedores, eles foram responsáveis por capacitar as pessoas a conectar a internet. Eu conheço vários desses provedores, conheço a história deles há bastante tempo, e, variavelmente, alguns me contaram recentemente numa palestra que eu fiz, que até hoje, quando, por exemplo, tem algum problema no computador, quando tem algum problema que não tem nada a ver com a conexão à internet, eles recorrem ao provedor para dizer, olha, meu sistema está com isso, está com aquilo, e eles acabam, de alguma forma, dando até um suporte técnico a essas pessoas. Isso é muito claro em relação à infraestrutura de operação de linha telefônica, porque toda a parte de roteamento, a implementação dos protocolos, a conexão e a capacidade para autenticação dependem de um provedor, que é o chamado PSCI, conceito ex-trazido pela norma 4, provimento, serviço de conexão à internet. Com outra, com o desenvolvimento e evolução rápida, esplendorosa, que nós temos experimentado com o incremento e o advento da chamada banda larga, que banda larga acabou se tornando tudo aquilo que está mais que 64 Kbps, só que hoje existe uma divergência muito grande, alguns entendem que é mais de 2 MB, outros entendem e agora já se fala em banda ultra larga. Então, evidentemente, esse é um conceito tão dinâmico quanto a própria rede, para, no caso do SCM, que é o que nós estamos analisando, a prestação do serviço de comunicação multimídia possibilita ao próprio prestador do serviço de comunicação multimídia fazer algumas das atividades que apenas podem ser prestadas exclusivamente pelos provedores no caso da conexão de escada. Ou seja, roteamento, implementação de protocolos e conexão à internet. Tanto é assim que vários e vários e vários daqueles milhares de provedores que eu mencionei agora há pouco que foram importantes e continuam sendo importantes na capacitação e na inclusão digital do Brasil, se tornaram prestadores de SCM. Não tenho dúvida que os 3.947 prestadores de SCM que nós temos hoje, na verdade, grande maioria esmagadora deles foram e continuam sendo os provedores de conexão à internet. Exatamente porque através do SCM é possível efetivamente fazer essas aplicações. No caso da televisão por assinatura, o que nós temos hoje é que desde a resolução 190 de 1999 que antecede o primeiro regulamento de 2001 do SCM, as empresas, especialmente de TV a cabo, que aí tem já uma rede mais inteligente do que já nasceram com uma rede mais inteligente do que evidentemente a rede de cobre, permitem também fazer o provimento de acesso à internet. Nós temos hoje várias prestadoras de cabo no país que já fazem isso diretamente, inclusive roteamento, armazenamento, protocolo, conexão. O SMP, o Serviço Móvel Pessoal, nem se diga, ele já é inerente. Qual é a diferença da realidade de escada para a realidade de hoje? Naquela época não havia o conceito de always online. Ninguém ficava online o tempo inteiro porque você tinha que ligar e você tinha que desligar. Agora nós temos essa realidade. Agora nós temos esse conceito, ou seja, da conexão ininterrupta, de estar conectado. Com a tecnologia, no caso do SMP, nós estamos agora entrando na era do 4G, é realmente espantoso. nós conseguimos aqui velocidade de 5, 10, 20, 30 megas com a quarta geração de telefonia, bastando simplesmente você ligar o seu telefone celular. Basta ligar o telefone celular e você já está ali, já está conectado, já está na rede, porque o serviço é inerente, permite essa conexão. então nós temos uma realidade hoje bastante interessante de assimetria e tratamento até diferenciado dos usuários por conta da própria tecnologia. Ou seja, para aqueles usuários que fazem a contratação da banda larga, porque é assim que o usuário pensa, eu quero contratar uma internet banda larga, ninguém vai lá e fala assim, eu gostaria no call center de ter um serviço de comunicação multimídia, ninguém fala isso. As pessoas contratam uma banda larga. Eu gostaria de contratar uma banda larga e vai para uma operadora de cabo, a operadora vai lá, instala, ele está conectado. Se ele faz isso através da rede móvel, ele coloca o modem ou ele coloca através do próprio smartphone e ele já está conectado. No satélite ele já está conectado. Em algumas operações de SM ele já se encontra conectado. O único lugar efetivamente é que ainda necessita de forma técnica e exclusiva do provedor é na conexão buscada e daí a importância desse provedor no caso do STFC. Então, essa era uma visão que eu queria colocar. Eu olho para esse quadro, eu lembro um pouco da própria lei do CEAC. Por que eu lembro da lei do CEAC? Porque a lei do CEAC, a 12485, ela veio exatamente para tentar criar um nível de horizontalização de convergência regulatória em relação ao tratamento diferenciado entre serviços. Eu dou exemplo, o carregamento obrigatório só existia para o cabo, não existia para o DTH e o MMDS e passou a existir para outras plataformas, porque a realidade da convergência nos mostra que o usuário não quer saber como é que vai chegar na casa dele, se vai chegar pelo ar, se vai chegar por cabo ou se vai chegar por um cordão de barbante. Ele quer simplesmente ter acesso àquela plataforma, àquela tecnologia que seja prestada com qualidade. E cada vez mais desse conceito do Always Online, conectado o tempo inteiro. Então aqui os equipamentos terminais portáteis, tablets, smartphones e que não me deixam, e os tablets agora, que não me deixam mentir em relação a isso. Bom, prosseguindo, eu trouxe aqui algumas, diante dessa situação de evolução tecnológica que nós estamos experimentando, eu trouxe aqui algumas manifestações de órgãos externos à Anatel, como por exemplo a Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI da Pedofilia, que no seu relatório faz uma recomendação à Anatel. realização de estudos com vistas a incluírem em suas atribuições a fiscalização de empresas do setor de internet, notadamente em razão da tendência tecnológica de convergência entre os diversos meios de comunicação. O Ministério das Comunicações através do Ofício 52 em que encaminha a nota técnica e parecer 864 de 2011 traz algumas considerações do seguinte sentido, para acessar a rede mundial não é tecnicamente necessária a intermediação do PSI, se não existe mais necessidade de intermediação do provedor para a conexão e manda larga, é porque o PSI confunde com o próprio SCM. Conclusões. Competência da Anatel para revisar a norma 4 com respaldo dos artigos 69 a 214 tendo em vista que é juridicamente possível essa agência incluir a atividade de conexão à internet num conceito de uma modalidade de serviço de telecomunicações fazendo com que tal atividade automaticamente deixe de compreender a definição de serviço de valor adicionado. Eu entendo plenamente as manifestações que foram colocadas pelos órgãos e até de uma certa forma compactu com o entendimento mas eu queria advogar aqui nesse momento a tese da manutenção da norma 4 porque a manutenção da norma 4 primeiro eu fiz um levantamento interessante que em 2011 é claro que nós estamos em 2013 isso já deve ser menor que 10% do acesso à internet fixa no Brasil ainda era discado então necessita realmente dos provedores ainda existe esse mercado a possibilidade de conexão à internet pela própria rede SM não impede a manutenção de atividades exclusivamente prestadas pelo PSCI o que eu quero dizer eu concordo a conexão à internet hoje ela é inerente ao serviço de comunicação multimídia e tecnicamente não há discussão sobre isso mas isso não impede a existência do provimento de serviços de conexão à internet e que esse serviço de conexão à internet ainda seja um serviço de valor adicionado porque o risco de eliminação de agentes eficientes inovadores que acompanharam a evolução da rede mundial a partir das novas funções ao consumidor antes de tomar essa decisão eu acho que é importante colocar isso eu consultei eu venho debatendo esse assunto há anos e seja nos cafezinhos lá do comitê gestor da internet seja nas diversas eventos e palestras que nós sempre somos convidados a estar eu convidei eu conversei com várias entidades que hoje são representativas dos prestadores do serviço de comunicação multimídia tem várias várias existem várias entidades e associações e todas que tratam do serviço de comunicação multimídia exclusivamente disseram categoricamente Marcelo a gente quer que preserve a norma 4 todavia nós reconhecemos que a conexão à internet pode ser feita diretamente pelo SCM e nós fazemos isso porque foram exatamente os provedores de conexão à internet que tiraram as autórgias do SCM eu estava vendo que teve um evento recentemente eu acho que ele até foi proposto por uma das entidades acho que a Branete eu não tenho certeza posso estar cometendo aqui um erro que o texto do evento era assim provedores de conexão à internet PSCI e SCM eles mesmos se referem de uma forma bastante unificada esse era o título do evento de uma forma bastante unificada em relação a essa atividade então não deixam de agregar valor às redes SM mas evoluem no mesmo contexto da evolução tecnológica apresentando novas aplicações a seus usuários eu aqui faço invoco o artigo 219 da Constituição da República que trata da autonomia tecnológica do país desenvolvimento mercado bem-estar reinovação tendências muitos PSI se tornaram civis se tornaram prestadores de SM muitos se não a maioria hoje pela informação que eu tenho a maioria hoje dos PSCIs que ainda não são apenas mais PSCIs eles já tem outorgas de SM e mero ajuste da definição regulamentar para trazer para a realidade nós não estamos inventando um novo conceito de SM nós simplesmente estamos trazendo para a realidade aquilo que já acontece então eu apesar de entender com bastante efusividade a proposta quase que o apelo do senado da república através da comissão parlamentar de inquérito e recentemente entrevistas que eu vi do relator do marco civil ele falando exatamente sobre isso existe realmente uma necessidade de atualização bom então eu estou propondo um ajuste na definição do SCM para que ele absorva a conexão à internet o que não implica que nós estamos revogando ou a proposta que eu faço nesse momento é não alterar absolutamente nenhuma linha da norma 4 mantendo o serviço de valor adicionado que não se confunde com o serviço de telecomunicações né mas trazendo o SCM para a realidade bom sobre o segundo tema o plano de numeração do SCM contribuições para que fosse publicado um plano de numeração essa é uma demanda até antiga dos agentes pela ampla possibilidade de comercialização do serviço de voz no SCM o que tem sido contemplado com a possibilidade de que o prestador do SCM possa obter a outorga do STFC livre de qualquer embaraço o problema é que hoje o cidadão empreendedor que quer fazer as duas coisas tem que pagar 18 mil reais para a Anatel né antigamente o STFC para cada modalidade você pagava 9 mil né era modalidade local 9 mil longa distância nacional mais 9 mil longa distância internacional mais 9 mil era 27 mil só para fechar o pacote do STFC hoje já só o STFC é 9 mil mais o SM 9 mil 18 mil reais e não tenho dúvida 18 mil reais pode ser pouco para muitos empreendedores mas é muito para os pequenos empreendedores muito mesmo para aqueles empreendedores que a gente quer estimular assunto também facilitado pela proposta dessa relatoria no PSO o que é o PSO? é o procedimento simplificado de outorgas a melhor forma de endereçar o tema analisá-lo no bojo dos estudos em andamento nessa agência existe uma revisão quinquenal dos contratos de concessão a agência ela por força do próprio contrato ela tem que fazer uma revisão quinquenal dos contratos de concessão e então esse é um encaminhamento que nós estamos endereçando não apenas porque com a criação da nova superintendência de planejamento e regulação agora que nós temos a agência voltadas para processos não mais para serviços eu entendo que um grande objetivo dessa superintendência essa posição pessoal é o mais próximo possível de uma licença única talvez a licença única única e simples realmente dependa de uma alteração na lei mas aquilo que for possível salvo engano o conselheiro Rodrigo Zerboni é relator do SLP tema que tem uma conexão importante com esse regulamento e que na prática já é exatamente uma simplificação e uma unificação de várias licenças em torno de várias outorgas em torno de uma só então a agência caminha para isso e agora certamente vai caminhar a passos largos então eu acho que esse tema ele torna-se endereçado mas eu voltarei a ele quando do plano simplificado de outorgas próximo surgiu uma ideia de credenciamento do SM essa ideia surgiu vamos falar a verdade muito mais porque na época que a ideia surgiu estava em discussão até o regulamento do MVNO que é o operador de rede móvel virtual então se pensou poxa nós estamos fazendo isso para estimular empreendedores a atuar na operação do serviço móvel pessoal vamos fazer a mesma coisa em relação a isso então a finalidade da proposta de previsão do credenciado nós temos entendendo que não faz sentido ter credenciado para o SM por que não faz sentido porque o que o SM quer é ter acesso a infraestrutura ele não quer ser credenciado de uma outra empresa ele quer ter a própria empresa só que ele quer poder ter a empresa dele funcionando e para isso ele precisa o que de outorga e precisa de acesso aos insumos para prestação do serviço o PGMC ele vem para resolver esse problema eu tenho informação que em setembro a entidade supervisora já tacado vai estar assim esperamos em funcionamento com isso um mercado de acesso em que aquele prestador que tem a necessidade de ter uma ALD uma interconexão em classe 5 vai poder recorrer a essa entidade e a redução do preço da outorga que nós estamos propondo ela quebra bastante essa barreira entrada a proposta de reduzir a outorga de 9 mil para 400 reais isso nós vamos falar daqui a pouco então tivemos uma contribuição a favor que é a legalização dos pequenos prestadores infelizmente infelizmente toda semana nós temos que punir e não temos outra forma de fazer isso prestação de serviço de comunicação multivídea clandestina e a gente sabe que muitas vezes essa prestação clandestina que tem que ser reprimida e punida por força da lei não tem outro jeito é muito porque o 9 mil reais é caro nós esperamos que não criar o credenciado mas baixar o preço da outorga para 400 reais vai dar o acesso vai vai permitir uma legalização trazer da informalidade da clandestinidade esse prestador de serviço esse pequeno prestador de serviço nós tivemos situações aqui Tote em que um único prestador de serviço ele tirava uma autorização SCM e botava embaixo dele mais 200 300 prestadores então ficavam 300 prestadores e na verdade um só que tinha outorga emitindo nota quando na verdade era para ter 300 outorgas mas eles não podiam pagar por isso e quando um daqueles e já teve situações bizarras de quando um daqueles conseguia ter a sua própria outorga ele era denunciado por parte do próprio grupo para não gerar mais competição nós tivemos esse tipo de situação aqui e nós estamos querendo realmente dar luz trazer da obscuridade essa situação e trazer realmente esses prestadores acreditar que eles podem atuar nesse mercado contribuições contrárias críticas à transferência das responsabilidades a prestador origem aqui tem uma série de questões que nós estamos enfrentando no Enveno nós estamos entendendo sim PGMC mas outorga simplificada é o caminho para a legalização e a ampliação desse mercado do serviço de comunicação multimídia bom o próximo tópico trata dos impactos da proposta do regulamento de atendimento cobrança e oferta o RACO que eu me referi agora há pouco o RACO ele é a consulta pública 14 de 2013 criada para adotar conceitos e normas únicas sobre atendimento cobrança e oferta de serviços relativas ao STFC SMP SCM e TV por assinatura SEAC então eu estou retirando o SCM já não tinha essas obrigações não fazia sentido eu colocar obrigações para o SCM agora que daqui a pouco vão deixar de existir por força do RACO não faz o menor sentido isso então eu estou propondo a retirada de dispositivos da proposta em análise a fim de que caiba ao RACO estabelecê-la de modo uniforme aquilo que eu falei que é o tratamento para o usuário isonômico independente do serviço prestado e redução do risco de se apresentarem exigências divergentes em um curto espaço de tempo ou seja eu vou fazer as empresas se adaptarem até que fazer alguns investimentos nesse sentido para depois elas serem obrigadas a se adaptar a um novo regulamento e acho que isso não faz absolutamente o menor sentido bom em relação a neutralidade de rede esse é um dos temas digamos assim mais palpitantes né do não desse regulamento mas talvez dos últimos tempos aqui na Anatel eu tenho uma posição muito pessoal sobre isso já dei várias declarações públicas nesse sentido para mim neutralidade de rede é competência da Anatel porque a Anatel tem competência sobre funcionalidade da rede está na LGT e ponto final tanto é que na consulta pública do regulamento do serviço de comunicação multimídia anterior ao próprio marco civil nós colocamos um conceito da neutralidade de rede que foi inclusive o que foi o mesmo adotado pelo poder executivo quando do envio do marco civil ao congresso nacional ou seja nasceu daqui esse conceito bom e na prática inclusive no caso da fusão da Brasil Telecom com o grupo Telemar que resultou no chamado grupo Oi em 2008 uma das exigências de uma das associações de provedores acho que a Branete era exatamente a garantia da neutralidade de rede e pediu para que a Anatel garantisse isso e nós garantimos como uma das condicionantes para a efetivação daquele procedimento então eu não tenho dúvida que isso é competência da Anatel todavia eu acho que nós temos que entender que o congresso nacional e esse é um debate global ele está num efetivo processo de amadurecimento da discussão sobre a neutralidade de rede é verdade que a Anatel ela não é vinculada ao processo legislativo mas ela é vinculada à lei e aquela lei que vier após evidentemente o processo de sanção presidencial o marco civil ainda depende de passar para o senado em haver alteração volta para a câmara então eu espero que ele tenha um período curto de tramitação mas pode ser que tenha um caminho longo nós estamos entendendo que ainda é eu estou propondo que ainda é oportuno aguardar o debate do congresso nacional por hora eu vejo que não é o objetivo da Anatel cometer atropelos a Anatel não tem essa postura de cometer atropelos mesmo que no exercício legítimo da sua competência regulatória nós entendemos então que a neutralidade de rede pode aguardar a definição do congresso nacional o debate maduro que a sociedade tem colocado e por conta disso eu estou propondo não tratar desse tema no regulamento em relação a guarda dos registros de conexão eu já não tenho a mesma visão por que eu não tenho a mesma visão e não é contraditória em que pese também está lá no marco civil que aqui é diferente aqui tem uma recomendação do Ministério Público Federal da necessidade de previsão de prazo para manutenção de dados para restreamento de crimes dos delitos chamados delitos informáticos nós temos uma lei recente de delitos informáticos em que pese os delitos informáticos desde 1990 já existam crimes cometidos através de redes e sistemas informáticos eu participei de um evento aqui na Anatel na semana passada com representantes da Polícia Federal que pediram pelo amor de Deus para a agência também regular isso aqui é o lado negro da internet ou seja é o lado obscuro é o lado aquele em que é cometimento de crime tem uma CPI o crime apesar de falar pedofilia o crime é de pornografia infantil está previsto o estatuto da criança e do adolescente no artigo 241 devidamente tipificado e nós não podemos ser complacentes com e deixar que as autoridades investigativas punitivas enfim não tenham os instrumentos e que aqueles que cometem crime fiquem acobertados por uma falta de regulação isso aí realmente eu não concordo então mas estamos alinhados com o marco civil nós estamos mantendo um alinhamento se o marco civil mudar então a definição nós vamos obviamente nos adaptar porque vale a lei então nós temos um alinhamento estamos propondo um ano de guarda dos registros de conexão chamadas guardas de log por um ano um ano é razoável eu entendo que é extremamente razoável olha que a polícia federal queria três mas em respeito ao debate do marco civil um ano talvez possa ser menos talvez possa ser mais nós estamos pelo menos dando algum endereçamento de que realmente aqui a agência tem um compromisso com o combate a todo e qualquer tipo de crime que estamos fazendo a nossa parte em atendimento ao próprio Ministério Público Federal Polícia Federal bom no tema seis é o plano de serviço com SCI gratuito é nós estamos a partir da definição do conceito de que o SCM pode conectar ou não a internet existe evidentemente aquelas prestadoras de SCM que tem e são de todos os portos esses provedores milhares de provedores que tem muitas vezes eles tem duas empresas uma empresa que é a prestadora do SCM e uma outra empresa que é a PSCI então mas existe um corte aqui que essa regra não está endereçada a eles mas é só para dizer que existe essa realidade de provedor de conexão internet com o prestador de SCM em todos os níveis em todos os portos a prestadora de SCM que oferte planos para conexão internet por meio de um PSCI que integre o seu grupo econômico deverá disponibilizar ao assinante em todas as ofertas a gratuidade ao acesso a rede mundial de computadores essa regra não se aplica às empresas de pequeno porte quero deixar claro isso o que é pequeno porte 50 mil assinantes para baixo repito todas as empresas com mais de 50 mil assinantes que tiverem provedores de conexão à internet dentro do seu grupo econômico deverão nos planos não poderão cobrar por essa conexão obviamente vão cobrar pelo serviço de comunicação multimídia prestado mas a atividade de conexão à internet deverá ser gratuita em todos porque nós estamos entendendo que do ponto de vista técnico vamos ser honestos e claros aqui essa atividade é uma atividade hoje inerente praticamente à própria prestação da SM tanto é assim que a grande maioria esmagadora dos provedores de conexão à internet que são escolhidos a partir dos usuários quando vão contratar a banda larga fixa no ADSL das concessionárias são os provedores gratuitos os provedores gratuitos lideram de forma explosiva como os provedores que são escolhidos pelo usuário porque o próprio usuário já reconhece nisso que não há aquele valor que se tinha quando dá conexão discada e o próprio provedor reconhece porque senão ele não colocaria de graça mas se ele coloca de graça de onde ele ganha dinheiro ele ganha dinheiro na prestação de serviço ele ganha dinheiro no desenvolvimento de aplicativos e ele ganha dinheiro através da oferta de conteúdos então quando nós estamos introduzindo ou a conexão à internet para o PSCI nós estamos dizendo que o usuário ele tem a opção de ter a conexão à internet diretamente prestado pelo pelo SCM mas que esse usuário tem o direito sim a ter um acesso de conexão pelo provedor de serviço assim como feito hoje porque esse usuário ele pode entender que aquele provedor lhe agrega efetivamente naquela necessidade que ele tem de conexão à internet com isso nós estamos buscando o que? existem alguns provedores que se tornaram inertes nesse processo o CAD chegou inclusive a mencionar isso como mercado artificial e os provedores se tornaram alguns outros não outros desenvolveram conteúdos aplicativos são provedores que tem inclusive uma força do ponto de vista da formação de opinião no desenvolvimento de conteúdos através da internet e outros não eu busquei situações que nós identificamos que em alguns casos 40% das reclamações no momento da ativação da banda larga fixa diz respeito a problemas envolvendo provedores por quê? porque se o usuário por exemplo esquece a senha ele não consegue acessar a banda larga aí ele liga para a operadora de telecomunicações e a operadora de telecomunicações fala o problema não é meu você tem que falar com o provedor aí ele vai e não consegue encontrar o provedor porque o provedor não tem telefone porque o provedor tem casos até de provedores que são pessoas físicas você não encontra o sujeito em casa então o usuário ele fica numa situação extremamente fragilizada ao fazer ao adotar essa faculdade de ter ou não o que nós estamos fazendo nós estamos dizendo ao provedor aqueles que já se tornaram SCM e que já e eu conversei com várias entidades que estão extremamente tranquilas em relação a isso não Marcelo nós estamos aqui investindo em infraestrutura nós estamos colocando inclusive fibra ótica é interessante ver estamos querendo prestar o CEAC e estamos desenvolvendo conteúdos e aplicativos para os nossos clientes então o usuário vai ter a liberdade de escolha de definir aquele provedor se ele quiser que melhor lhe atenda no caso das prestadoras com mais de 50 mil a conexão à internet terá de ser gratuita nada não estamos falando aqui de conteúdo não estamos falando de desenvolvimento de aplicativos firewalls spans mas há conexão porque é uma coisa que realmente se tornou inerente e na prática a grande maioria dos provedores já fazem isso gratuitamente bom comunicação com o direito humano inalienável que portanto deve ser ofertada a todos independentemente poderem pagar eu gosto muito do artigo 19 da carta dos direitos do homem apesar de ser de 1948 toda vez que eu li aquele artigo eu lembro da internet que trata realmente das barreiras da transmissão informação recepção de informações independente de qualquer tipo de barreira a previsão de que os preços dessas ofertas tenham divulgação massiva e separado é isso cria muitas vezes uma confusão para o usuário porque o usuário é quando ele vai comprar banda larga ele não vai no provedor ele vai na empresa de telecomunicações seja na pequena prestadora de SCM que alguns ainda continuam chamando de provedores ou na grande então nós queremos que para as empresas que não são de pequeno porte evidentemente que seja claro nas peças publicitárias o custo da conexão à internet mesmo que gratuito na comercialização do serviço na fatura do assinante nos registros contábeis da prestadora afinal de contas nós estamos mantendo como serviço de valor adicionado então esse registro precisa ser mantido mesmo que prestado numa mesma pessoa jurídica o aprimoramento das prerrogativas dos usuários principalmente quanto ao seu direito à informação é isso que se busca que o usuário tenha transparência o usuário ele seja tratado com a dignidade e o respeito que merece bom sobre o preço da outorga existe uma proposta o preço hoje é nove mil reais todo mundo sabe disso a proposta que veio da consulta pública era de mil e duzentos reais só que essa era uma proposta que estava voltada ainda na estrutura da Anatel em que havia uma separação vamos chamar assim de superintendências por serviços hoje existe uma única superintendência embaixo dela uma gerência responsável por outorga então nós estamos entendendo que há um enxugamento expressivo dos custos administrativos e que a inclusão digital incentiva pequenas empresas justifica que a gente possa fixar o valor no seu menor patamar de custo administrativo possível que é 400 reais a simplificação a absorção do projeto básico de instalação várias o regulamento que nós estamos propondo a gente faz um enxugamento de várias obrigações exigências que não fazem tanto sentido igual do regulamento anterior e a própria ganha eficiência sinergia e a redução do custo elevado do acesso é aquilo que eu falei agora há pouco se alguém quiser prestar um serviço de telecomunicação dessa importância a Anatel não pode ser barreira a esse prestador não pode haver esse tipo de barreira e se antes então havia um problema com a barreira econômica nós estamos entendendo que essa barreira ela foi realmente bastante reduzida já que nós estamos caindo de 9 mil para 400 reais eu entendo que a proposta de 1.200 era extremamente adequada mas nós estamos dentro de uma outra realidade porque hoje nós temos uma agência que conseguiu finalmente desenvolver a estruturação que tanto queria próximo sobre o procedimento simplificado de outorgas que eu falei anteriormente até para dar uma resposta ao plano de numeração do SCM nós estamos entendendo que assim como o RACO ele tem uma visão de tratativa das diversas outorgas mas através de serviços e pacotes convergentes a usuários de uma forma mais horizontal que nós temos que fazer de outro lado um esforço a agência fazer um esforço para que as ofertas triple play elas aconteçam hoje as ofertas triple play voz dados e vídeo e até a quadruple play mas aí depende de mobilidade não é o caso elas hoje elas são uma realidade absoluta e plena das empresas sobretudo de grande porte por quê? tanto é que isso rejou o RACO que foi para a consulta pública por que não então que agora que nós temos um PGMC que dá acesso a possibilidade de infraestrutura de insumo de prestação de serviços um regulamento de ILD que trouxe mais clareza em realmente ao ILD padrão e busca uma superintendência de competição em que você tem uma gerência para relacionamento entre prestadoras por que não agora que também nós temos uma superintendência de outorgas e recursos da prestação e uma gerência de outorgas aquilo que antes eu precisava passar por três superintendências SPV SPB e ASM eu agora ir pagar 27 mil reais 9 mil para cada uma a gente não pode simplificar então nós estamos sugerindo ao colegiado um procedimento simplificado ao custo de 9 mil reais para as três outorgas não significa que é uma outorga não é outorga única ainda na verdade são três outorgas em um procedimento simplificado para que faça jus aos 9 mil reais o interessado deve fazer o pedido em conjunto ele não pode pedir um mês tirar daqui a dois meses pedir outro não tem que fazer o pedido em conjunto porque aí há um custo racionalizado do ponto de vista documental que hoje é tratado no âmbito de uma única gerência então não faz sentido que o valor não possa ser reduzido se efetivamente tiver um procedimento simplificado para aqueles que já tem a outorga de SCM e querem ter CAC e STFC então vão pagar 9 mil reais então para aqueles que enfim e o CAC quiser o SCM o SCM isolado é 400 mas o plano de numeração com o STFC a outorga do STFC e nas três modalidades esse pequeno prestador de telecomunicações eu estou dizendo para ele que ele vai poder fazer triple play e vai poder inclusive ter acesso aos recursos de numeração que no caso do SCFC não é problema nós não tivemos aquela situação ainda como no SMP do nono dígito e uma outra decisão que esse conselho tomou recentemente eu acho que vai ao encontro exatamente desse pequeno prestador que é para aquele que tem menos de 50 mil assinantes ele não tem a necessidade de ter um código de seleção de prestadora então esse pequeno prestador quando tirar esse STFC ele vai poder inclusive ter através da sua rede convergente a possibilidade de fazer ligações de longa distância nacional e internacional bom a ideia disso é a consolidação do propósito estratégico de atualização da regulamentação e simplificação está no PGR dinamicidade do setor incentiva novos modelos de negócio benefícios competitivos a gente quer que essa pequena empresa compita de forma efetiva com as grandes empresas em localidades atendendo nichos em grupos é isso que a gente quer realmente ter esse mercado sendo desenvolvido e estamos colocando então aqui uma necessidade de instrumentalização mediante portaria da superintendência de planejamento e regulamentação bom uma simplificação para a obtenção e acompanhamento da outorga exigibilidade de assinatura isso aqui eu estou simplificando num slide só e é o último slide eu já pedindo desculpa aqui pelo tempo mas eu tentei ser o máximo enxuto possível que eu tento trazer aqui de uma forma bastante resumida toda a linha de simplificação para obter a outorga antes a exigibilidade da assinatura do termo de autorização somente em caso de processo licitatório se não tiver licitação não precisa vir aqui assinar termo de autorização inexistência de ganhos com controle de prazo de entrada em operação a proposta de acompanhamento apenas informacional de entrada o prazo de 18 meses permanece para as prestadoras que fizerem uso de sistema radioelétrico próprio aí precisa ter o prazo mas se vai entrar no prazo vai entrar no prazo enfim a gente deixa a critério do empreendedor a absorção das principais exigências dos projetos básicos de instalação pelo projeto técnico para simplificar e uso dos sistemas informatizados da Anatel para envio de informações técnicas e econômicos financeiras eu acho que são aqui algumas formas bastante resumidas eu queria terminando aqui agradecer ao meu gabinete especialmente a Luana que se deparou aqui e se confrontou com esse regulamento evidentemente teve o auxílio dos demais companheiros todo mundo do gabinete Leandra Ana Paula todos os demais Juliano Tiago Paulo mas eu queria realmente fazer um agradecimento especial ao meu gabinete que possibilitou não foi fácil e também aos demais gabinetes dos demais conselheiros porque foram poucas as reuniões é verdade que nós tivemos sobre esse regulamento mas foram reuniões que foram extremamente determinantes para isso então diante disso eu estou propondo aprovar a proposta de regulamento do SCM nos termos do anexo da análise aprovar a proposta de alteração dos anexos do regulamento do PP10 revogar a resolução 328 que aprova os modelos de termos de autorização para exploração do serviço de comunicação multimídia revogar os efeitos da resolução 190 de 99 aquela que deu em 99 a possibilidade das operadoras de cabo a fazerem a conexão internet na sua própria rede elas vão ter um prazo para entrar agora na regra do SCM e aí nós vamos também horizontalizar determinar então que essas empresas em seis meses venham aqui peçam a outorga do SCM determinar a superintendência de planejamento e regulamentação que considere as contribuições recebidas por essa consulta pública para a questão do SCM no que tange ao regulamento da ORACO então nós estamos encaminhando para que haja essa compatibilidade de aproveitamento de propostas da sociedade considere as contribuições acerca da edição do plano de numeração do SCM no bojo dos estados em andamento da agência relativa à revisão quinquenal dos contratos de concessão e tendo em vista as iniciativas de simplificação regulamentar e regulatória trate da possibilidade de adaptação obrigatória do SLE e vários outros serviços como a rede especializada do circuito especializado ao SCM estabelecer mediante portaria instruções para instrumentalização do chamado PSO que é esse procedimento simplificado de outorga é como eu considero seu presidente debate presidente eu queria iniciar de novo parabenizando a relatoria muito feliz do conselheiro Bechara eu acho que foi uma relatoria que trouxe temas que precisavam ter sido trazidos para discussão certamente temas que precisavam ser enfrentados por essa agência há muito tempo e que certamente vão contribuir para o aumento do número de conexões à internet de conexões manda larga que temos no Brasil e que como muito bem colocado pelo conselheiro Bechara vem aumentando significativamente nos últimos anos e que certamente sofrerá um forte empuxo dessa regulamentação que estamos a debater neste momento eu trouxe alguns pontos para debate mas antes eu queria destacar um ponto específico que eu acho que não tenho contribuição nenhuma mas eu queria ressaltar que é a reformulação do conceito do SCM e a regulamentação específica da oferta gratuita quando isso for feito por meio de um PSCI eu acho que a solução encontrada pelo conselheiro Bechara foi muito feliz ao primeiro atualizar a regulação a realidade tecnológica a realidade de mercado nós sabemos que hoje quem faz majoritariamente na maior parte dos casos quase a totalidade dos casos a conexão à internet são as empresas de telecomunicações na prática e que isso já está embutido no custo da banda larga que o consumidor paga e muitas vezes o consumidor então tendo essa regra regulatória de sempre ser obrigado em alguns casos como a gente viu somente quando há uma prestação por meio do SCM inclusive de concessionárias você tem uma obrigação de pagamento a mais e um pagamento no final das contas nesse caso na maior parte dos casos em duplicidade do consumidor então nesse aspecto o consumidor sem dúvida vai ser muito beneficiado não só com a redução do custo em muitos casos mas também com a simplificação regulatória e operacional do usufruto do serviço de telecomunicações que um número muito grande de reclamações na hora da contratação e da implementação desse acesso versa sobre essa dualidade entre prestadores de telecom e prestadores de serviço de conexão à internet que para o consumidor ele muitas vezes tem dificuldade nesse o fruto desse serviço então isso certamente vai ser um benefício grande para o consumidor e é importante destacar que essa mudança a gente não está inovando de forma nenhuma no mundo fazendo essa atualização regulatória se nós formos pegar a regulamentação de telecomunicações dos Estados Unidos da Europa da América Latina praticamente a totalidade desse país dessas regiões incluem a atividade de conexão à internet dentro do serviço de telecomunicações inclusive nos Estados Unidos o serviço de banda larga mais parecido com o SCM o nome é serviço de acesso à internet em banda larga e a conexão própria na conceituação que a FCC dá para o serviço está lá incluído a conexão à internet e todas na verdade todas as atividades que propiciam a conexão do usuário à internet isso a mesma coisa na Europa e na maior parte dos países da América Latina e na maior parte dos países do mundo certamente pela atualização tecnológica que isso torna isso sem sentido agora como eu disse foi muito feliz a solução encontrada de ao mesmo tempo que inclui dentro de todo aquele conjunto de atividades que estão dentro da definição do serviço mas ao mesmo tempo diz que olha se essa atividade for desempenhada sozinha fora do serviço por uma empresa obviamente diferente isso pode ser um serviço de valor adicionado sobre um serviço de telecomunicações que não tenha essa facilidade na prática implementada então isso obviamente regulatoriamente é possível e eu acho que traz a melhor das soluções porque permite que aqueles provedores que que consigam inovar que isso a gente sabe que alguns já trazem inovações trazem produtos que realmente agregam valor a experiência do usuário que consigam inovar certamente não serão prejudicados com essa medida da Anatel um outro ponto que eu acho que é importantíssimo no regulamento é o incentivo que a gente está dando para os pequenos prestadores ao mesmo tempo que a gente garante uma série de direitos dos usuários dentro do regulamento outros sabiamente são colocados para deliberação futura no regulamento de oferta cobrança e atendimento mas a gente consolida então no regulamento da ACM os direitos dos usuários a garantir esses direitos mas colocamos então uma série de salvaguardas e menor ônus regulatório para pequenos provedores e o conselheiro relator colocou então em linha com outros regulamentos o corte de 50 mil acessos para que haja um menor ônus regulatório várias normas não são aplicáveis aos pequenos provedores nesse corte de 50 mil e também o fato da diminuição do valor da licença de 9 mil reais para 400 reais e a possibilidade de uma licença de um único procedimento para autorização para 3 serviços por 9 mil reais isso certamente vai diminuir a barreira regulatória pré-entrada de novos competidores e a outorga desses serviços para até prestadores que prestam outros tipos de serviços queiram prestar o SM ou o triple play com o STFC o SM e o SEAC mas para aprofundar um pouquinho esse ponto que eu acho que e aí eu já entro na minha proposta para complementação do voto do conselheiro Bechara eu acho que talvez a gente consiga ainda criar um patamar em que nós consigamos reduzir ainda mais o ônus regulatório sobre pequenos prestadores e aqui eu não estou falando de menos de 50 mil que aqui ainda tem menos de 50 mil tem prestadores que tem média um tamanho médio que consegue ter uma capacidade econômica maior mas nesse mercado a gente sabe que há muitos prestadores locais que atendem bairro que atendem favelas atendem regiões e populações que não são muitas vezes não são atendidas pelas grandes empresas e é eu acho que é fundamental para a gente incentivar e dar um apoio maior para esses prestadores e possibilitar que eles ganhem musculatura para que haja uma competição mais efetiva nesse mercado de banda larga fixa reduzir ainda mais num corte menor obviamente para que eu proponho que seja de 5 mil acessos que reduzamos que façamos então a redução ainda maior das regras regulatórias do impacto do ônus regulatório sobre esses pequenos que nesse caso são realmente prestadores locais que não tem uma capacidade econômica muito grande para dar conta de regras regulatórias tais como notificar a Anatel com 24 horas em até 24 horas da parada do serviço ou um tempo de gravação de chamadas telefônicas que de certa forma é elevado para a capacidade econômica desses prestadores e que muitas vezes por eles estarem na ponta atendendo localidades bairros localidades que não são atendidas por grandes prestadores eles têm uma forma de comunicação com aqueles clientes até muito melhor do que a forma que as grandes prestadoras se comunicam com esses clientes e obviamente todos os direitos dos usuários estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor em normas gerais da Anatel elas continuam vigendo e obviamente se tiver alguma infração a essas normas naturalmente a Anatel poderá agir mas a carga regulatória então eu estou propondo que a gente insira na disposição final ali no título 7 das disposições finais um novo dispositivo em que diga que os dispositivos quando substanciados nos parágrafos 3º e 4º do artigo 46 inciso 15 parágrafo único do artigo 47 artigo 48 artigo 50 inciso 20 do artigo 56 não se aplica com as prestadoras de pequeno porte que possuam um número inferior a 5 mil acessos em serviço então essa é a primeira proposta que coloco e a segunda dialogando um pouco já com a também com uma parte da apresentação do conselheiro Bechara sobre neutralidade de rede eu concordo inteiramente com a avaliação de que esse é um assunto que precisa amadurecer no debate no congresso nacional que é fundamental eu acho que é um debate rico que precisa e o papel da Anatel nesse processo foi e é e será fundamental a Anatel ela participou como bem disse o conselheiro participou da elaboração do projeto de lei na época anteprojeto de lei conhecido como marco civil da internet especificamente nesse ponto foi uma redação construída a partir de contribuições da agência e certamente continua discutindo não tenho dúvida nenhuma como o conselheiro Bechara de que a Anatel pela LGT tem competência para regular e regulamentar fiscalizar a neutralidade de rede o artigo 61 parágrafo 2 fala que a Anatel regulamenta e regula em termos gerais o relacionamento entre as prestadoras de serviços de telecomunicações e as prestadoras de serviços de valor adicionado e também o acesso à rede as condições em que esse acesso à rede de telecomunicações são feitas é feita pelas prestadoras de serviços de valor adicionado e obviamente que é exatamente isso que se trata a neutralidade de rede da relação entre as prestadoras de serviços de valor adicionado que prestam as aplicações dentro da rede de telecomunicações com as redes e as prestadoras de serviços de telecomunicações então é isso a Anatel obviamente tem competência para fazê-lo também considero que não é adequado nesse momento a gente detalhar dado os debates que estão ocorrendo no congresso mas por outro lado eu fico um pouco preocupado de não colocarmos em uma referência a neutralidade de rede já que esse é um tema fundamental e um instituto fundamental para o pleno desenvolvimento da competição da inovação e do empreendedorismo na internet a gente sabe que isso também é fundamental para a própria competição nos serviços de telecomunicações que cada vez mais sofrem competição dos serviços chamados over the top OTTs e nesse aspecto eu acho que na neutralidade de rede a gente tem a gente discute muito o aspecto cinza a gente tem o aspecto branco a parte branca preta e a cinza do meio que tem uma discussão mas há situações inequívocas de violação à neutralidade de rede que já tiveram atuação da Anatel por exemplo numa punição na época da Brasil Telecom que fazia bloqueio de tráfego específico de um serviço OTT que competia com o seu serviço de telefonia móvel e a Anatel agiu então eu acho que é importante que nós colocamos aqui então no regulamento do serviço de comunicação multimídia a previsão de que as prestadoras de serviços de comunicação multimídia devem respeitar a neutralidade de rede conforme a regulamentação nos termos da legislação eu sei que ficou a redação ficou um pouco redundante mas é importante para dar conforto e fazer referência que a Anatel respeitará sempre a legislação e aguardará nesse debate no detalhamento dessas regras que certamente serão necessárias a deliberação do Congresso Nacional e esse amadurecimento nos debates no Congresso Nacional mas é importante fazer essa referência porque há situações inequívocas que podem ocorrer e que a Anatel tem que atuar e como a Anatel tem competência para fazê-lo hoje se for demandada a gente vai ter que dar uma resposta tendo legislação ou não até porque a LGT já tem previsão nesse sentido então nesse ponto eu faço a sugestão de colocarmos dessa forma em caráter geral que as prestadoras de serviços de comunicação multimídia devem respeitar a neutralidade de rede conforme a regulamentação nos termos da legislação e por último uma simples uma proposta de correção pontual no artigo 47 que fala das obrigações das prestadoras do SCM no inciso 7 há a previsão de eles têm obrigação os prestadores de SCM de não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas nas áreas de prestação de serviço nem por condições discriminatórias salvo nos casos em que a pessoa se encontrara em área geográfica ainda não atendida pela rede o problema é que a pessoa pode estar em uma área geográfica atendida pela rede mas não ter capacidade a prestadora não ter capacidade de rede mais para atendê-la e se a gente colocar sem essa ressalva de observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis de redes às prestadoras isso poderia significar uma leitura direta até inclusive uma obrigação de universalização se você está ali mesmo sem capacidade técnica você tem que investir para ter capacidade técnica para atender esse usuário então o objetivo eu entendo até porque o SCM é prestado em regime privado que não é esse sim garantir a não discriminação obviamente injustificada sempre e nesse caso em linha com o RGQ do SCM eu proponho só acrescentar no início ou no final observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das prestadoras que exatamente a redação existente no regulamento de qualidade do serviço de comunicação multimídia e aí eu fecho as minhas propostas e por fim eu queria ressaltar presidente e conselheiros que o grande certamente nisso tudo nesse novo regulamento o grande beneficiário é o usuário do serviço de banda larga que vai ter uma redução de preço certamente em alguns casos aumento de competição aumento de oferta de serviço com os incentivos que estamos dando para os pequenos prestadores e obviamente a garantia direta dos seus direitos então eu acho que parabenizo de novo o conselheiro Bechara acho que é uma grande uma grande iniciativa da Anatel a aprovação desse regulamento obrigado continuamos em debate presidente eu queria fazer uma manifestação uma pequena sugestão ao conselheiro Marcelo e aos demais conselheiros primeiro parabenizar o conselheiro Marcelo e toda a equipe pela proposta de regulamento do SM eu diria bastante atualizado e conseguiu trazer no bojo desse regulamento os princípios que sempre existiram na condição anterior de você não ter a possibilidade de ter o IP nativo dentro da própria rede das empresas de telecomunicações de garantir o princípio da transparência e da equidade entre todos eles só para a gente rememorar um pouquinho como o Marcelo colocou muito bem no passado em 95 foi fundamental a norma de 94 norma 4 de 95 porque existia apenas uma operadora na época que prestava o serviço de conexão à internet e não tinham as regras muito claras principalmente para o acesso de escala essa evolução depois com a lei geral e a restrição que trouxe o artigo 86 na época dizendo que a concessionária de serviços de telefonia fixa como dado só podia prestar na pessoa jurídica da concessionária apenas o STFC e o SCM que na época era o serviço de comunicação de dados não existente mas na época era o serviço que eles prestavam por meio de uma portaria chamada 280 que era o serviço de comutação de pacote e serviços de dados dedicados no caso em Bratel chamava reemparque comutado e transdata no dados dedicados para aqueles que eram e que lembram daquela época eram os únicos que chegavam na casa da pessoa física os outros serviços que era o serviço limitado de rede e circuito não era prestado para pessoa física sim para as pessoas jurídicas ou então grupos bem determinados ou corporativo aí em 99 foi importante então saia aquela resolução 190 que permitiu que as redes de TV por assinatura de qualquer tipo seja de usando rádio frequência ou cabo permitisse o acesso também à internet e aí a pergunta que não se quer calar e eu vou tentar ajudar a responder porque só agora a Anatel está atualizando a regulamentação do SCM nos dívida que está sendo proposto e isso não foi feito no passado quando nós lançamos a licitação do 3G me recordo que eu fiz uma apresentação no NIC-BR em 10 de 8 de 2009 onde basicamente o que se discutimos o que se discutiu naquela reunião com todos os provedores foi exatamente o que fazer com o futuro já que esse futuro estava mudando do meio que era comutado comutado discado para o meio não comutado meio dedicado utilizando um protocolo IP nativo na rede no caso do SMP com banda larga 3G e também nativo nas próprias redes teve a cabo apesar que a resolução 190 permitia que isso fizesse mas que ela fizesse com a empresa do próprio grupo como acontecia e acabava vendendo para os outros provedores isso o que fazer com o acesso se esse acesso naturalmente viria intrínseco na própria prestação do serviço de telecomunicações e a resposta na época que nós demos e colocamos para o NIC é que a gente teria que manter um novo regulamento em seu regulamento futuro que esse acesso continuasse com ânimo e restrito e que mantivesse e aumentasse a possibilidade de ter concorrência e competitividade então eu acho que esse regulamento vem nessa linha no artigo 7 um dele é claríssimo nesse ponto e todos os outros que ali estão porque toda a parte de conexão internet que como disse o Zerboni no mundo já vem intrínseco em alguns serviços na Europa é o serviço de comunicações eletrônicas que as características básicas que compõem o provisionamento o fornecimento de endereços de endereçamento IP endereço servidor DNS recusivo e serviço de encaminhamento dos pacotes ser feitos intrinsecamente com a prestação do serviço de telecomicações 3G por trás seja ele cabo seja ele usando redes de cobre ou não usando características como a DSL ou 3G ou 4G no fundo na hora que você bota a aplicação essa aplicação estaria inerente a forma desses tipos de endereçamentos aqui na época não se podia fazer mas que a gente tinha a barreira na época do 86 agora a lei do CEAC tirou essa questão do 86 então como a empresa funcionária fazia o SM na pessoa jurídica a gente tinha essa barreira na época que não podia que agora pode ser quebrada além disso como bem colocou o conselheiro hoje nós temos 3.947 autorizados que eles não são chamados de autorizados são chamados todos de provedores até porque todos eles são provedores que naturalmente eles já fazem porque a rede deles são IP são poucos aqueles que não fazem e os que não fazem normalmente contratam de uma empresa de telecomunicações que faz esse provimento para que ele possa ser o acesso ao PSI então eu acho que a forma como ficou o regulamento vem caracterizar nesse sentido mostrar que essa evolução mais dia ou menos dia assim que tivesse resolvido as questões regulatórias como aconteceu com a lei do SEAC que a gente teria condições de atender essa grande demanda e essa eu diria massificação de autorizado do SM que eu acho que vai aumentar com esse regulamento e que o mercado não perde não perde o usuário ganha e todos com isso tem a possibilidade de ganhar eu queria no final fazer apenas uma sugestão ao conselheiro Bechara a gente tem sempre sugestão e sugestões de última hora ao ler agora no final aqui que o conselheiro leu na conclusão o item F de determinar a surpreendência planejamento e argumentação SPR que aí tem vários itens 2I 3I e o 4I que estabeleça mediante portaria instruções para instrumentalização do procedimento simplificado de outorga nos termos da presente análise eu acho que seria mais conveniente esse último item colocar como competência da surpreendência de outorga recursos escassos até porque essa é uma atribuição específica deles a de planejamento e argumentação ela fica no nível de mais estratégico de definição do modelo futuro como é que vai ser a futura outorga convergente que vai juntar todo o serviço mas como estamos decidindo essa possibilidade de ter essa simplificação eu quero fazer essa sugestão e parabenizar o conselheiro mais uma vez pelo brilhante trabalho continuamos em debate então vamos você quer falar é não eu estava na verdade só aguardando todas as manifestações que eu acho que é mais pelo adiantar da hora é melhor ouvir todas as contribuições e manifestar sobre elas é eu concordo com absolutamente todas eu agradeço antes de mais nada em meu nome em nome do gabinete os elogios mas repito que isso não foi possível sem os demais dos senhores e digo que é muito feliz a colocação do conselheiro Reboni de criar uma linha de corte ainda menor para esses micro empreendedores eu acho extremamente feliz e compartilho dessa visão em relação a questão da neutralidade eu realmente não tinha atinado para isso eu disse e afirmo que essa é uma competência nossa talvez no afã de não querer realmente reiterar a manifestação do congresso eu optei por tirar mas eu vi que o conselheiro trouxe uma solução que é exatamente na mesma linha só que muito mais estruturada preservando deixando claro que é conforme a legislação eu acho que atende melhor essa proposta e o outro ajuste que eu acho que compartilha com outro regulamento também eu concordo e também acolho concordo com a posição do conselheiro Jarbas Valente nós estamos naquela fase conselheiro que a gente ainda está decorando siglas e tentando descobrir competências e se você tem coberto de razão essa competência vai ficar muito mais encaixada dentro da só e concluo assim agradecendo pelas contribuições que realmente enriqueceram aqui o trabalho obrigado Jarbas só repete para mim qual que é o item que você está propondo na conclusão do conselheiro Bechard o item F ele coloca determinar superintendência planejamento e regulamentação SPR que aí o I considera as contribuições recebidas em consulta pública considera as contribuições do I as contribuições acerca da edição do plano de numeração 3 I tendo em vista que a iniciativa tal e o último 4 estabeleça mediante portaria instruções para instrumentalização do procedimento simplificado de outorga nos termos da presente análise estou sugerindo que essa atribuição específica do quarto não fique na SPRT porque não é atribuição da licinda só que é a superintendência de outorga e recursos escassos que faz o senhor se incorpora isso agora ok então vamos para a votação eu queria também parabenizar o gabinete do Marcelo Bechara já foi muito elogiado né doutor Marcelo então não vou elogiar mais não e acho que foi um trabalho excelente eu acho que resolveu mais um uma entrave que nós tínhamos assim como tínhamos a TV por assinatura a lei 12485 a lei do CEAC agora mais uma evolução e uma evolução muito importante principalmente porque abrindo uma possibilidade para os pequenos provedores de ter a numeração aliás uma reivindicação antiga dele nos fóruns deles de ter a numeração do STFC também eu acho que esse é a primeira vez e o Vitor aqui até brincou que nós estamos com a outorga combo agora também né não é só o mercado que tem a outorga combo nós também que tem produtos como agora também uma outorga que por 9 mil abrange três serviços eu acho que é um avanço de simplificação e isso é importante porque realmente dá uma perspectiva para o pequeno provedor de ter condições de fazer seus investimentos e acho que realmente a discriminação que havia muito bem apresentada para você naquele gráfico de que só o STFC era tratado diferentemente dos demais serviços em relação ao provimento de conexão mostra que nós rompemos também mais uma barreira que nem faz muito sentido mais com a tecnologia avançando então em votação quem quer agora você me tirou meu papel daqui é você que fez essa régua então você deve lembrar doutor Zerboni eu voto com o relator com as minhas contribuições eu estou dizendo que foi ele porque quando ele queria organizar a votação ele dizia que era eu nunca entendi isso aqui porque eu tenho um papel aqui é o mais velho a partir não sei de quem eu nunca entendi é o mais velho ordem de antiguidade decrescente a partir do relator mas você é o mais novo de antiguidade decrescente no cargo ah entendi então eu vou tentar me lembrar disso da próxima doutor Marcos Paulucci entendendo que o conselheiro Bechara incorporará todas as contribuições do do conselheiro Zerboni e do conselheiro Jarbas voto com o relator voto com o relator com os acréscimos do do Zerboni e do doutor Bechara doutor Jarbas também voto com o relator eu também voto com o relator no item 5.5 também com os acréscimos sugeridos pelo conselheiro Rodrigo Zerboni e pelo conselheiro Jarbas Valente só que evidentemente não tem voto Bechara você incorpora isso direto na análise quando você publicar eu tenho voto a minha parte tem voto na minha não qual o número do seu voto você não tem aí 52 de 2013 peraí tá então o voto é do conselheiro a gente incorpora do conselheiro Jarbas então 5.5 aprova a proposta de alteração do regulamento de serviço de comunicação multimídia e do regulamento de cobrança de preço público pelo direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélites nos termos da análise do relator com os acréscimos do conselheiro Rodrigo Zerboni no voto número 52 barra 2013 análise do conselheiro Marcelo Bechara é análise 304 barra 2013 de 17 do 5 de 2013 ok